Então, o que acontece? Quando você tem a intercepção prolapsada, você tem o quê? Faz conta que aqui é o intestino. Você tem a alça intestinal com intercepção saindo pelo reto, tá? E o prolapso de reto, você tem a eversão da mucosa. Então, Vete, para você diferenciar, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedo ou uma pinça, algum instrumental cirúrgico e você vai passar ao redor do conteúdo que está prolapsado, tá? Se for intercepção prolapsada, o seu dedo, o seu instrumental, ele vai entrar, tá? Você vai conseguir entrar com o seu instrumental. Se for um prolapse de reto, você não vai conseguir entrar. Por quê? Porque você tem a eversão da mucosa. Então, você tem a mucosa retal aqui, tá? Então, se você colocar o seu dedo ou o seu instrumental, ele não vai entrar. Ele vai ficar ali preso na mucosa que está invertida, tá?